rapaziada rapaziada quero ver cavaco quero ver sudo quero ver violão vem ob bom payla gold vai lá ô vai lá vai lá numpr stinky samba não fique de marra vem cá não deixa esta onda quebrar Meu barco já vai navegar, vou dar a partida Eu sou o que estou É, vem cá, que pudim sem ovo não dá Já tô preparando jantar, vem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar, beijão sem tempero é ruim de altura Eu, 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 eu É, pois é, me tô procurando sucesso, hoje me dar um qualquer Busquei da Bahia e um acerto, de olho no aquarajé Ganhei uma preta no Cambambré Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto